E tudo bem com vocês? Hoje eu vou te contar um segredo, vou te contar como que acabei com todas as formigas da minha casa usando Coca-Cola e bicarbonato de sódio. É super simples essa dica, super rápida, então já deixa um joinha porque o vídeo é tão rápido que você piscou e o vídeo acabou. Pra não esquecer, deixa um joinha, tá bom? Você vai precisar de Coca-Cola, pode usar aquela Coca-Cola que nem gás tem mais, tá bom gente? Pra você ter ideia, eu coloquei aqui, tinha só um pouquinho de Coca-Cola e eu adicionei um pouquinho de água, por isso que tá assim coloquei mais ou menos aí 50ml de Coca-Cola, 50ml de água, que era o que eu tinha na minha casa então coloquei no recipiente e vou adicionar junto a ele o bicarbonato de sódio, sim gente com essa mistura eu consegui acabar com todas as formigas da minha casa essa dica merece o seu joinha, então já deixa um joinha aí nesse vídeo bora lá pra nossa receita aqui 100ml, né, ao todo 50ml de água e 50ml de Coca-Cola pode ser 100ml de Coca-Cola sem problema nenhum, tá bom? e uma colherzinha de bicarbonato de sódio e essa reação, né? coloquei, deu essa reaçãozinha, né? subiu, acho que o gás da Coca-Cola, não sei, mas subiu aí por isso é importante colocar em um recipiente alto que dê pra subir, né? e você vai mexer, vai esperar baixar essa espuminha e vai adicionar em um recipiente você pode colocar no borrifador ou você pode colocar nos cantos da casa com a própria colher ou onde as formigas costumam aparecer coloca aí onde você acha a formiga direto, tá bom? e é simples e rápido, você vai acabar com as formigas sem ter que gastar nada utilizando coisa que você tem aí na sua casa no seu armário e na sua geladeira se você gostou, comenta aqui embaixo eu te encontro aqui nos comentários e também te encontro no próximo vídeo espero que essa dica tenha sido muito útil pra você e fiquem todos com Deus